A polícia militar da 6ª CIPM de Tailândia, Nordeste do Estado, recuperou o objeto roubado, aprendeu arma caseira e prendeu este homem, Raimundo dos Santos. Ele é acusado de ter cometido um assalto a uma mulher de quem tomou um celular e a bicicleta. O caso aconteceu por volta de meio-dia desta última quarta-feira, na Travessa Breves. O assaltante abordou a vítima, tomou de assalto a bicicleta e o celular. Raimundo dos Santos foi preso com esta arma de fabricação caseira. Nela estava escrito 157, referência ao artigo do Código Penal que descreve o crime de roubo. O cabo J. Neves, que estava na guarnição composta também pelos cabos Santana, Magalhães e José, explica que após serem acionados, como chegou até o criminoso. Ontem, por volta de meio-dia e 30, a polícia militar, o quartel de Tailândia, foi acionado aí de interativo, nosso telefone aqui, que tinha um cidadão, tinha efetuado um assalto, né, a uma senhora, roubou o seu aparelho celular. De imediato nós estávamos com a viatura aí, atrás desse elemento, conseguimos encontrar lá na Travessa Breves. Já essa informação veio do mototáxi, que foi bem preciso, presenciou o assalto e informou a polícia de imediato. E esse elemento efetou um disparo em cima dos populares para tentar afastar, só que eles foram na perseguição e nós conseguimos verificar onde ele se encontrava de exato. Conseguimos encontrar ele no quintal, ele conseguiu pular outros quintais, né, e foi acionado também o apoio das outras viaturas daqui da sexta CIPM, né, a VTR 54, 52, e era esse apoio a VTR 50. E com todo o nosso efetivo aqui de Tailândia, nós conseguimos fechar o cerco contra esse elemento de Maíndole, né, que estava com uma arma caseira e nós conseguimos prendê-lo e levaram para a delegacia, né. Raimundo foi encaminhado para a delegacia de Tailândia, onde ficará preso à disposição da justiça. A arma e os objetos também foram apresentados para a autoridade policial. A bicicleta e o celular foram devolvidos à dona. Jota Neves ainda conta que a ajuda da população é fundamental para alcançar êxito nas ocorrências. Nós recebemos a ligação, as informações, elas estão muito precisas. A gente sempre prede que quem informe dê a localização exata, que fica fácil para a gente chegar mais rápido. Nós conhecemos a cidade como um todo e a gente sabe os caminhos, os atalhos. Então essa informação precisa desse mototáxi, ela foi essencial para que nós chegarmos em cima desse elemento, para fechar o cerco contra o mesmo e conseguir tirar ele da rua, né. Pegamos, levamos para a delegacia, foi apresentado e recuperado o celular dessa cidadã, que com todo o custo dela, todo o trabalho, batalha dia e noite para conseguir um bem e vem um elemento desse aí tentando a sorte, né, e não deu certo. A sorte dele agora está lá na mão das autoridades judiciárias, né, que ele vai descer para o presídio aí e com certeza vai ser menos um aí para estar dando trabalho para a população de Tailândia. Tchau. 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 Tchau.